A Polícia Militar, durante o dia de ontem, realizou uma operação conjunta envolvendo o Serviço de Inteligência, a Força Tática e outras unidades. Eles iniciaram uma busca por criminosos ligados a dois homicídios. O de David Melos de Souza, de 20 anos, morto por estrangulamento na segunda-feira e cujo corpo foi encontrado em uma cova na região do Poção, próximo ao Fraternidade. E o homicídio de Eduardo Almeida Ferreira, morto a pauladas no bairro Novo Horizonte, no domingo. Durante a operação, a polícia visitou os endereços de possíveis suspeitos e conseguiu localizar um deles no Jardim Tayamã, que confessou ter participado do crime. Uma mulher que também esteve envolvida na execução de David foi presa no bairro Rota do Sol. Além disso, no bairro São José, foi preso o responsável pelo apoio logístico que fazia o transporte das vítimas e dos criminosos em um voyagem branco, que também foi apreendido e era utilizado como veículo de aplicativo. Outras equipes diligenciaram no bairro São José para localizar a pessoa que teria dado o apoio logístico. Levava, buscava, utilizando um veículo voyagem de cor branca. Ele é motorista de aplicativo e utiliza essa denominação para estar junto com uma das organizações criminosas aqui no município de Sorriso. Então, essas três pessoas foram presas. Nós já qualificamos mais dois suspeitos. Esses dois suspeitos, um deles foi preso na semana passada pela polícia militar, mas infelizmente está às ruas novamente. E hoje ele praticou esse homicídio. Então, temos essas informações desse homicídio praticado por essa quadrilha, por essa organização criminosa que está sendo usada aqui no município de Sorriso. Então, vamos continuar as diligências. As demais equipes de força tática da Rotam e o serviço de inteligência estão atrás dos outros três suspeitos. Dois já estão qualificados e um falta qualificar e a Polícia Judiciária Civil passa a investigar esse fato de homicídio que aconteceu de ontem para hoje. Segundo informações obtidas pela polícia, os motivos dos crimes estão relacionados a um homicídio ocorrido no domingo, onde Eduardo Almeida Ferreira foi morto a pauladas no bairro Novo Horizonte. O homicídio que ocorreu de ontem para hoje foi em virtude do homicídio que aconteceu lá no Novo Horizonte. Então, as pessoas que foram vítimas de ontem para hoje foram os autores daquele homicídio, segundo informações levantadas pela polícia militar. Na noite do assassinato de David, outra vítima conseguiu escapar dos criminosos pulando no rio e, ao amanhecer, acionou a polícia. Ele relatou que cerca de oito pessoas estariam envolvidas nos crimes. Agora, cabe à Polícia Civil identificar os demais participantes e descobrir os possíveis mandantes dessas execuções, que também serão responsabilizados por tentativa de homicídio.